Queridos amigos e irmãos, o Evangelho deste 19º Domingo do Tempo Comum fala-nos do desejo do encontro definitivo com Cristo, um desejo que nos faz estar sempre prontos, com um espírito vigilante, porque esperamos este encontro com todo o coração, com todo o nosso ser. Trata-se de um aspecto fundamental da vida. É um desejo que todos nós, explícita ou implicitamente, temos no coração. Todos nós temos este desejo no coração. Para o proprietário tolo de que Jesus fala no Evangelho deste domingo, a morte é como um ladrão que lhe rouba tudo. Para nós, em vez, é o encontro com o esposo que nós esperamos. Somos sábios, se de patrões que acumulam para si, nos tornamos administradores que usam os bens para agradecer o Pai e partilhar com os irmãos. Ai de nós, se recaímos na mentalidade de patrões tolos. Precisamos ver este ensinamento de Jesus no contexto concreto, existencial, em que Ele o transmitiu. Neste caso, o evangelista Lucas mostra-nos Jesus que caminha com os seus discípulos rumo a Jerusalém, rumo a Páscoa de morte e ressurreição. E é neste caminho que os educa, revelando-lhes o que Ele mesmo tem no coração, as atitudes profundas da sua alma. Entre estas atitudes, encontra-se o discurso dos bens terrenos, a confiança na providência do Pai, e nomeadamente, a vigilância interior, a expectativa concreta do Reino de Deus. Para Jesus, é a espera do regresso para a casa do Pai. Para nós, a espera do próprio Cristo, que virá à nossa procura, a fim de nos levar para a festa sem fim, como já fez com a sua mãe Maria. levou-a para o céu juntamente consigo. Este evangelho quer dizer-nos que o cristão é alguém que tem dentro de si um desejo grande, um desejo profundo, de se encontrar com o seu Senhor juntamente com os irmãos, com os companheiros de caminho. E tudo isto que Jesus nos diz, resume-se num famoso provérbio de Jesus. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O coração que deseja. Mas todos nós temos um desejo. Pobre daquele que não tem desejos, o desejo de ir em frente, rumo ao horizonte. E para nós cristãos, este horizonte é o encontro com Jesus, o encontro precisamente com Ele, que é a nossa vida, a nossa alegria. Aquele que nos torna felizes. E aqui, eu gostaria de dirigir duas perguntas. A primeira. Todos vós tendes um coração desejoso? Um coração que deseja? Pensai e respondei em silêncio no vosso coração. Tu tens um coração que deseja? Ou um coração fechado? Um coração adormecido? Um coração anestesiado pelas situações da vida? O desejo de ir em frente ao encontro de Jesus. E a segunda pergunta. Onde está o teu tesouro? Aquele que tu desejas. Porque Jesus nos disse, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E eu pergunto, onde está o teu tesouro? Qual é para ti a realidade mais importante, mais preciosa? A realidade que atrai o meu coração como um imã? O que atrai o teu coração? Posso dizer que é o amor de Deus? Há o desejo de fazer o bem ao próximo, de viver para o Senhor e para os nossos irmãos? Posso dizer isto? É claro que a resposta é pessoal, cada um é chamado a responder no seu coração. Mas alguém pode dizer, mas como? Eu trabalho, tenho família, para mim, na minha realidade, mais importante é ocupar-me da minha família, do trabalho. Sem dúvida, é verdade, é importante. Mas qual é a força que mantém a família unida? É precisamente o amor. E quem semeia o amor no nosso coração é Deus. O amor de Deus. É mesmo o amor de Deus que confere sentido aos pequenos compromissos diários e que ajuda também a enfrentar as grandes provações. Este é o tesouro autêntico do homem. Ir em frente na vida com amor, com aquele amor que o Senhor semeou no coração, com o amor de Deus. Este é o verdadeiro tesouro. Mas em que consiste o amor de Deus? Não é algo vago, um sentimento genérico. O amor de Deus tem um nome e um rosto. É Jesus Cristo. O amor de Deus manifesta-se em Jesus. Pois nós não podemos amar o ar. Amamos o ar? Amamos o ar? Amamos o todo. É? Não. Não se pode. Nós amamos as pessoas. E a pessoa que amamos é Jesus. O dom do Pai entre nós. Trata-se de um amor que confere valor e beleza a todo o resto. Um amor que dá força à família, ao trabalho, ao estudo, à amizade, à arte e a cada obra humana. E dá sentido também às experiências negativas, porque este amor nos permite de ir além destas experiências. Ir mais além, sem permanecer prisioneiros do mal. Mas impele-nos além, abrindo-nos sempre à esperança. Eis, o amor de Deus em Jesus sempre nos abre à esperança. Há aquele horizonte de esperança, ao horizonte final da nossa peregrinação. Assim, até as dificuldades e as quedas encontram um sentido. Até os nossos pecados encontram um sentido no amor de Deus. Porque este amor de Deus, em Jesus Cristo, nos perdoa sempre. Nos ama a ponto de nos perdoar sempre. O Pai, nós te bendizemos, porque tudo que temos e somos é sempre, antes de mais, um teu dom. Não somos proprietários da vida. Dela temos apenas usufruto. Tu não a confiaste para que a façamos frutificar em aventura de amor, preservando-nos do espírito de possessão e abrindo o nosso coração para aprender sem cessar a receber, para podermos, por nossa vez, dar. Obrigado, porque nos deste o teu reino. Ele é, para nós, o tesouro inesgotável. Nós te damos graças pelo teu filho, nosso mestre, porque ele se coloca a nosso serviço para nos acolher à sua mesa. Nós te pedimos, pelo teu espírito, prende os nossos corações ao teu reino, que ele nos mantenha na vigilância, atentos a preparar o teu regresso. E que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.